Hoje, dia 3 de dezembro de 2023, saiu a sentença em júri popular de Caio e Fábio, que foram a júri sob acusação de assassinato com dolo eventual na manifestação onde o cinegrafista da Rede Bandeirantes de televisão, Santiago Andrade, faleceu em fevereiro de 2014. Fábio foi absolvido das acusações e Caio foi condenado a 12 anos de prisão por lesão corporal seguida de morte, mas vai responder em processo de liberdade. Isso é uma vitória inicialmente, porque eles não vão continuar presos, mas reitera a necessidade de continuar lutando pela anulação do processo. Primeiro, o resultado do júri popular, que inocentou o Fábio e baixou a tipificação do crime imputado ao Caio, quer dizer, ele foi de dolo eventual assumindo o risco de matar alguém para lesão corporal seguida de morte, por isso pegou 12 anos e vai responder em liberdade. Só esse resultado já mostra o absurdo dessa acusação inicial, essa tentativa da acusação de imputar algo parecido com o domínio do fato, onde eles pegam os dois, o morteiro ou algo assim, e dizendo que eles assumiram o risco de matar alguém. Segundo, mostra o absurdo dessa acusação inicial, mas que também, por quê? Porque ela foi usada na época, uma tentativa, em parte bem sucedida, de produzir terror jurídico para quem estava indo nas manifestações. Costuma-se falar de junho de 2013 só em 2013, mas isso aconteceu em fevereiro de 2014, ou seja, as manifestações seguiam. Então, naquele momento, o alvo principal eram todos os efeitos dos mega-eventos, especialmente da Copa e da Olimpíada, no ano de 2014, a realização da Copa, e pegar duas pessoas aleatoriamente em torno de um caso trágico, lamentável, que é a morte de um cinegrafista da Rede Bandeirantes, que não mandou o seu funcionário com o EPI, que não assumiu nenhuma responsabilidade sobre a morte do seu funcionário, nenhuma responsabilidade jurídica, deve ter tido algum acordo ali com a família, mas que pegou esse caso aleatoriamente para produzir uma espécie de inocente perfeito e mandar um recado para quem estava indo para as ruas, que era, ó, se você for para a manifestação, você vai poder ser aleatoriamente acusado de assassinato se alguma coisa dessa acontecer. Isso sem contar que, bom, mesmo o Fábio sendo absolvido, isso já teve efeitos terríveis na vida dele, o Caio, mesmo respondendo em liberdade, se a condenação vier 12 anos, não é brincadeira, e o próprio efeito da condenação também terá efeitos muito ruins na vida dele, e mais do que isso, é preciso explicitar o caráter político dessas prisões, apesar de toda prisão ser política, né, como que isso foi usado naquele momento, por aquela conjuntura política, para fazer parar as manifestações, para produzir um efeito midiático e jurídico de terror quanto as pessoas que estavam indo para a rua com medo de serem presas. Isso, naquele momento, não funcionou de imediato, né, quer dizer, as manifestações continuaram, mas aí veio outra, que foi toda a perseguição aos 23 presos no dia anterior da final da Copa do Mundo de 2014 no Maracanã. Então, na minha leitura, deve seguir uma campanha de anulação desse processo, pelo absurdo que ele é e pelo que ele quer produzir ainda hoje, né, ele continua sendo ainda uma peça para dizer que quem for para a rua vai ser acusado de assassinato. É curioso que nada disso foi mobilizado com o menino que morreu em BH, com o Magari que morreu em Belém do Pará, com outras pessoas que morreram e foram feridas durante as manifestações, mas não serviam como essa espécie de inocente, essa vítima perfeita para poder pintar os manifestantes, especialmente aqueles que estavam participando de enfrentamentos contra a polícia militar, contra as tropas de choque, para fazer parar esse tipo de manifestação. Então, me parece que, de um lado, foi um pouco de alívio esse resultado, né, o Fábio ser solto, o Caio responder em liberdade, mas há uma necessidade de enfrentar o efeito que se quer buscar com esse caso e o efeito político de contenção da revolta. Então, continuamos pela anulação do processo contra o Caio e o Fábio, porque esse processo é absurdo e não se sustenta. Apoio!